Salve povo bom, seu Raimundo aqui nós temos aqui o Marcos Vieira, ele ainda em julho ainda, ele fez uma pergunta, mas passou um pouco aí a... E eu não passei essa pergunta para o senhor, ele pergunta ao seu Dico se tem remédio para cachorro que tem medo de fogo e som de tiro. Pergunta assim só para a criança que você faz e não aguenta, depois do riso sustenta. Meu amigo, quem é que não tem medo de fogo, meu amigo, e de tiro, rapaz, meu amigo, não quero você me perguntar isso não, meu amigo, que você já sabe, fogo, quem é que aguenta, bota uma brasa de fogo na sua mão para você esperar um minuto, meio segundo, com ela na mão, do mesmo jeito é o bichinho, se tiscou num fogo, meu amigo, ele pôs lá fora. Aí nesse sentido aí ele deve falar também de salver o fogo, já corre. Já corre, rapaz, ele não quer chegar perto do fogo para se esquentar, se ele está com frio. Mas em cima dele, meu amigo, nem eu, nem qualquer bichinho, não quero nem saber daquilo. E tiro já sabe, tiro já sabe, tiro já é para matar, quem é que espera? Eu mesmo não espero não, eu acho que o que esperar está doido. Pois é, meu amigo, nunca espere por um tiro, nem pisa o pé em cima de um abraço, nem bota um abraço na sua mão, não, meu amigo, você não aguenta nem um segundo, você não aguenta com ela na mão. Aí ele fazia outra pergunta aqui, seu Raimundo, que essa daqui foi no dia 24 de agosto, né, que foi essa pergunta. Ele, boa noite, Marinaldo, pergunta ao seu Digo, se hoje, dia 24 de agosto, pode caçar, porque hoje é dia de São Bernabéu, Bernabéu? Ou é Bernabéu? Ou é Bernabéu, não sei, que ele botou Bernabéu. É, mas eu digo que é Bernabéu. É, está Bernabéu. Bernabéu, dia 24 de agosto, se pode caçar, dia desse santo. Pode, pode, meu amigo, lhe digo de certeza. Só tem uns dias que você não pode caçar. É na quinta-feira da paixão e na sexta, mas se você está caçando para você comer, não tem dia reservado, não. Não tem dia de dia santo que empate você caçar, você está caçando um futuro para dentro de sua casa. Você está caçando um salva-vida. Não, não importa não, você caçar para comer, para se servir e tudo, não. Não tem disso, não. Só tem a Semana Santa que tem quinta e sexta-feira. E tem gente que até quinta-feira não dá caça. Mas sexta-feira da paixão é um dia que não se pode fazer certas coisas, matar o bichinho. Mas até na quinta-feira tem gente amada. No tempo de minha avó, ela dizia, nós comíamos carne até terça-feira, mas na quarta-feira, de cinza, não comia mais. Sexta, ou... Quarta não comia, quinta não comia, sexta-feira da paixão, Deus me liga, só se fosse peixe ou outra coisa. É, no tempo de minha avó, hoje o povo come carne até sexta-feira da paixão, até um bocado, não tem bicho, não. Mas naquele tempo, não é, não. Pois é, pois não tem dia. Só se for quinta e sexta-feira, na Semana Santa, você não procura o bichinho para matar, não. Mas não faz malo. Faz assim, você está com a carne delicada, que tem outras coisas para você comer, meu amigo. Coma o feijão, deixa a carne para amanhã, para sábado da lé-lua. Deixa, não coma aquela carnona vermelha no dia de quinta e sexta-feira da paixão, não. Não coma aquela carnona vermelha, não. Pode ser comer um frango, pode comer um peixe, isso aí é a comida da Semana Santa. Mas aquela carne vermelha, deixa ela para outro dia. Isso aí, irmão, eu vou... está expor aí para o Marcos Vieiras aí, está respondendo as perguntas aí do Marcos Vieiras, que ele fez as perguntas dele às vezes. E muita pessoa que fica até com raio porque faz pergunta, pede abraço e passa, mas é muita gente. É muita gente. Muita gente. Observe, gente, que são mais de 50 mil inscritos. E aí, se a gente... não tem como a gente ter um controle, né? Às vezes passa, são muito... Passa. E nós não temos um canal ainda suficientemente. Tem gente que pensa que um canal com 50 mil inscritos, você brinca com dinheiro, recebe dinheiro, essas coisas. Não. Não tem... nós não temos como, não tem... aqui ele faz só porque gosta, mas não temos ainda condições de se dedicar integralmente ao trabalho do canal. Nós temos que se virar com outras coisas. É. Daí temos que se virar de outros meios. Então não tem como a gente ter um controle. Daí de estar vendo tudo quanto é de comentário, de anotar, tudo o pessoal que pede abraço, que faz uma pergunta. Aí tudo de vez em quando passa. Mas quando passa assim, vocês refaçam novamente a pergunta em outro vídeo que vai lá, a gente vai e vem e faz a pergunta para o seu Raimundo. Traz a pergunta para o seu Raimundo. É dessa forma. É, e não é a má vontade, meu. Não é a má vontade, não. É porque... Não é a má vontade. Você já lembre nós de vez em quando. Porque a gente também esquece. É, tem uns canais grandes aí, tem canais aí com muitos inscritos que os youtubers se dedicam só a ele. Pois é. Por quê? Porque ganham bem com aquilo ali, ganham bem. Os caras aí tiram uma receita grandiosa, né? É. Então vivem bem, ainda até ostentam e tudo, e só vivem daquilo ali. Mas se nós não fossem virar, por causa do canal, a gente morre de fome. Morre. Passa fome. É. Então a gente se dedica o máximo que a gente pode, né? Que a gente pode. Dentro da nossa possibilidade, do nosso tempo. Nós não podemos fazer... Mas eu vou lhe mostrar aqui nesse vídeo ainda uma coisa que eu trouxe ali para mostrar para você. Aí não é muito comum na nossa região não. Mas é para a região aí do... Mais entrando mais ainda para o sertão aí baiano, para o sertão paraibano, para o pernambucano. Por isso eu penso no sertão pernambucano, que é um berço cultural do Brasil. Pernambuco é demais. Pernambuco, Paraíba, né? Eu sei. Então é o Nordeste todo, mas tem uns locais que é mais forte do que outros. Eu vou trazer aqui um instrumento musical aqui para lhe mostrar. Vou estragar. Só um instantinho. É um instrumento musical que o pessoal usa muito na região lá em Pernambuco, porque eles utilizam muito para os ritmos de lá de Pernambuco. Negócio bonito aí. É, um instrumento que se toca dessa forma aqui. Eu vou mostrar para você pegar ele direitinho, né? Ah, isso não quer saber mesmo. Eu vou mostrar aqui. Eu estou um pouco desafinado, mas não dá desafinado. Tristado! Eu não vou fazer não, rapaz. É, eu sei. Só para você dar uma pegada, você olhar, passo o arco, tira um som. Tira um som. Isso aí, bota a sopa de pegar ela, pode passar o arca aí que tira a soma. Por que aqui? É porque... Acha uma voz que deu, não acha? Bota o arca pra cá, ó. Aí é porque ela tem que afinar primeiro, eu não afinei, né? Mas... E ele nem sabe que foi tão difícil, essa daí. Foi. E foi eu mesmo que fiz, seu Raimundo. Garota, você ia caçar o som disso aí. É, seu Raimundo. E foi eu que fiz isso aí. Isso aqui você que fez? Foi, foi eu que fiz. Era com o artesão, com o professor também lá no pé ensinando também, fazer tudo direitinho, né? É o mestre Valdeci lá de Teresina. É um dos... Acredito que seja o maior rabequeiro do Piauí. Bora em Teresina. Foi aí quem ensinou a gente a fazer. São depois que eu treinar, rapazes. Canta aí o aço preto. Canta aí o aço preto. Então isso aqui é o que? É a rabeca, né? Rabeca. É a famosa rabeca. Ela é muito utilizada no... Aí nessa região aí de Pernambuco. Eles usam muito no... Naquele... Você vê as mulheres. No cavalo-marinho. É aquele ritmo lá. Cavalo-marinho no frevo. Vem ali com a tela aqui no ombro. Exato, né? As folhas de reis aí nessa região. Eles usam muito a rabeca. E hoje em dia já estão utilizando demais a rabeca nos grupos de forró. Pois é. Aquele forró novo que surgiu como o Falamassa. O Falamassa usava uma rabeca, né? No... E aí que o pessoal começaram a utilizar a rabeca nos forrós e... E ficou de primeira, assim. Um som bem típico mesmo. Exato. Então é isso aí, gente. Mais uma Prosa Boca com o Velho Dico. Então um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. É... Se Deus quiser.